Início da tarde de segunda-feira. Estamos no nono dia depois da erupção vulcânica que aconteceu a 23 de novembro, domingo passado. E hoje atingimos a localidade de Tinteira, que faz a sul fronteira entre o município de Santa Catarina do Fogo e o município dos Mosteiros. E aqui também se faz sentir a presença do vulcão, todos os dias, mas agora em especial depois da erupção vulcânica, é o que vamos tentar perceber com este morador desta localidade. Boa tarde. Boa tarde. Como é que é o nome de Nho? Alberto Fislapes. Nho Alberto, você tem sentido ali alguma coisa de vulcão, tremor, de terra, alguma coisa assim? Só tremor. E desde que dia que nós começamos a sentir? Desde sábado à noite. E como é que tem sido? Como é que foi? Só tremor. Foi de dia, de noite? Ele começou de noite e também passou domingo, de dia, a partir de 9h45. Quando nós ouvimos, como é que nós pensamos? Era mesmo o vulcão que se afurava ou era outra coisa? Nós que tínhamos comunicação sobre o vulcão, nós fomos fazer, até considerar o meu tribão que fosse fundo, sinal de chuva. Mas nós que esperamos ser o vulcão. Agora, quando tínhamos ouvido o vulcão Fura, como é que nós ficamos? Meu ouvido para a barca de segunda pessoa. Mas para a comunicação, nós que tínhamos comunicação ali. Até esta, até esta, nós que tínhamos comunicação ali na zona ali, sim. E desde que o vulcão Fura, o que tem sido ali? Nós temos sentido algum tremor, mesmo aquele som de vulcão, aquele ronco de vulcão? Tem ali alguém ali, sim, que se trata do vulcão, com tremor, assim, por problemas de que o ronco do vulcão, assim. Principalmente, se tem um senhor, assim, que tem o seu filho, se trata do vulcão. Eu nunca tenho medo. Eu ouvi? Eu, isso é normal, porque eu não conheço o vulcão. O vulcão costuma Fura, o que ele Fura, o mesmo antecedente, como é o tremechão. Esse é um vulcão, ele tremechou o Natchan. Ali eles ouviram, mas eu nunca senti. Bom, o vulcão que ele Fura, ele comecei a fazer terremoto, terremoto, ele também Fura. Mas mesmo é o vulcão que cada um é, não está normalmente. A minha casa, a única coisa é só um bilhete de entidade, com a minha carteira, que impõe o domenzinho, assim, já não vai para ombar. Primeiro, porque eu se sinto normal. Eu gosto de fazer forte, forte, não é muito bom. Como é que a gente está a pensar de que as gentes que se tratam de Tchã e que gostam de também ter apoio? Com muita tristeza. Com muita tristeza, que a minha própria, 10, 15 dias, a minha sentada diante de rádio e televisão nunca atendo, assim, está na casa, claro, bem. E daqui a dia, 11, 12 horas à noite, a gente anda só apenas de que as gentes. Para a minha más tristeza, a coisa que tem para alguém construir, ser bem, ser novidade, hoje, para ele perder de um ar para o outro. Ok, Sr. Domingos, muito obrigado. Ok. E assim, vamos continuando no rastro desta erupção vulcânica, mostrando que tenha efeitos em toda a ilha, se não em todo o país. Ok, está fechado.